No vídeo de hoje, retroescavadeira resgata anta que caiu em poço de 7 metros. Eu sou o Fabiano Farias, pedindo pra você já deixar aquele like e se inscrever no canal. Não custa nada. Retroescavadeira resgata anta que caiu em poço de 7 metros. Segundo o site do G1 Campinas, uma anta de 250 quilos, macho, caiu em um poço que havia sido aberto há poucos dias para encontrar água. O poço estava descoberto, sem nada por cima. De acordo com o site, provavelmente ela fugia de cachorros domésticos. O animal foi anestesiado e depois foi amarrado com cintas para poder ser puxado. Fora do poço, o animal passou por análises clínicas e, felizmente, não foi detectado nenhuma fratura, ferimento ou qualquer outro problema. Além da avaliação médica, foi aplicado soro para hidratar o animal. Ele foi monitorado de perto até que voltasse da sedação. Depois foi solto no mesmo local por se tratar de um macho adulto. Vale lembrar que a anta é o maior mamífero terrestre nativo do Brasil. O link da matéria completa você encontra na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou ou se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Natureza Proeza, agora é News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho